A Luloa mescla moda, estilo e tendência em acessórios. No portfólio, centenas de peças de biju e semi-joias atualizadas com as últimas tendências do universo fashion. São conjuntos, colares, brincos, pulseiras em banho de ródio, ouro ou prata, com pérolas, cristais ou pedras brasileiras. As peças são hipoalergênicas, garantia de qualidade e bom gosto para mulheres de todas as idades. Selecionados, os acessórios da Luloa Boulevard dão um toque especial em qualquer look, porque você merece arrasar. Selecionados, os acessórios da Luloa Boulevard dão um toque especial em banho de ródio, ouro 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 ouro. E aí